Eu queria começar com uma salva de palmas a ele e também fazer a entrega de um documento que representa a ABC, a SBTC e o CONFAC. São três organizações que nós reputamos muito expressivas da comunidade científica e tecnológica e temos a alegria de estarmos nessas três instituições juntas e vamos passar do documento ao querido candidato, a presidência Eduardo Campos. E o primeiro ponto que eu tomo a liberdade de colocar é solicitar ao senhor que caminhe, e a maneira que caminhe para o despêndio de 2% do PIB de ciência e tecnologia. Isso é uma reivindicação antiga da nossa comunidade e nós estamos convencidos de que sem isso vai ser muito difícil conquistar o nível que o Brasil merece internacionalmente em ciência e tecnologia. Então, eu tomo a liberdade de fazer um resumo. Este é o ponto que consideramos principal. Agora, por favor, passamos a palavra ao senhor pela sua apresentação e a Marina, que deve estar a fazer outra palavra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Boa tarde, querida da minha filha. Está aqui. E que eu tenho que dizer que é o primeiro brasileiro, na Academia de Associação de Ciência, recentemente no estado do Acre, na SBPC, onde tive a oportunidade de ali também manifestar um pouco o que nós pensamos para a educação, para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação. Acho que tem um espaço para que a gente possa fazer o debate durante o período eleitoral, muito mais voltado para o mérito das coisas do que para os rótulos. E como aqui é um espaço da ciência, talvez a gente tenha um objetivo muito maior de concretizar esse desejo. Acho que em termos gerais, depois Eduardo vai manifestar alguns aspectos e alguns pontos do nosso programa de governo, mas no fundamental eu diria que o Brasil vive um momento muito relevante da sua história. Uma boa parte das oportunidades que temos, nós ainda não tivemos como transformá-las em melhores condições de vida para as pessoas. E principalmente em bens, serviços, produtos, materiais, em função de não termos feito os investimentos corretos e estratégicos na educação de qualidade, que prejudica muito a tradução desse conhecimento que é produzido em meios para que o nosso país possa fazer frente às grandes vantagens comparativas que tem. Nós somos gigantes pela própria natureza e o que eu tenho repetido é que eu preciso fazer um esforço para nos tornar gigantes pela natureza das decisões que tomamos. E entre as decisões que precisamos tomar é fundamental o horário estratégico para a educação. A educação é o que pode produzir a maior base de sustentação para o desenvolvimento econômico, social, cultural de uma sociedade. Sem isso, a gente vai ficando sempre à margem. E, obviamente, que a educação não é apenas os recursos, ainda que eles sejam fundamentais, mas não é apenas olharmos para os estudantes, mas é também olhar para os professores. Não é nos perdermos no velho dilema de ou apostamos no ensino fundamental, no ensino médio ou na universidade. Ou na universidade, no mestrado, no doutorado, na pós-graduação que é fundamental. Todas essas coisas precisam ser igualmente priorizadas. Não existe esse falso dilema. E nós compreendemos que um dos maiores passos que precisam ser dados para que o Brasil possa alcançar os seus objetivos estratégicos talvez esteja na educação política. Hoje, o problema mais grave que temos é o atraso na política. Temos um atraso hoje que vocês percebem em relação a nossa economia que cresce de uma forma tão maior, eu diria, para as possibilidades que o Brasil já teve e continua tendo. É o atraso que temos em relação a vários aspectos, mas o atraso na política ele é muito maior. Não fazendo just, as possibilidades que temos e não corrigindo os problemas graves. É por isso que nós estamos apostando muito em fazer uma renovação do processo político, de entendermos que debates como esses podem nos ajudar a transformar as boas ideias que encontramos no setor empresarial, junto aos movimentos sociais, junto à academia brasileira, em políticas públicas. uma boa parte do que é produzido em conhecimento, tecnologia e inovação não é considerado na hora da feitura dos programas. Fica na trapeleira e toma-se as decisões sem considerar aquilo que as pessoas estão pesquisando, estão produzindo. O nosso compromisso é de transformar as boas ideias em políticas públicas. para isso é fundamental que a gente tenha novos critérios, novas maneiras de governar. Então, salvamos essa oportunidade do diálogo. Eu sempre digo que a verdade não está com nenhum de nós, ela está entre nós. Vocês conhecem a minha história, a minha trajetória de Eduardo, mas eu particularmente acredito que nesse momento grave de crise econômica, social, ambiental, cultural, política e de valores, será do encontro entre a tradição e a modernidade que aderemos de encontrar as respostas. Cada vez mais o mundo exige aquilo que o Edgar Marrô chama de diálogo de saberes. Como juntar os postulados da ciência moderna baseada entre os postos denotativos de certo e errado ao saber tradicional ou no mundo do conhecimento produzido pelas comunidades tradicionais do saber narrativo e sabe olhar, sabe escutar, sabe fazer, sabe compreender. É o passo que pode ser dado no momento de crise ciclosatória. No dia desse, na fim, eu ouvi a palestra do meu bólogo, Eduardo Videiro de Castro, e eles diziam, vocês precisam aprender a lidar com aqueles que são especialistas em ciclos mundos. e eu achei muito estranho. E eles diziam, os índios são especialistas em fim do mundo, porque nós destruímos o mundo deles e eles continuam existindo mesmo em um mundo inexistente. Quando o momento em que a gente vive uma grave crise ambiental, a gente tem que aprender com aqueles que têm capacidade de resiliência. e eu sei que a ciência brasileira tem a abertura para esse encontro, para esse diálogo de saberes, sem negar aquilo que produz com seus postulados, com seus paradigmas, que precisam de apoio, que precisam de ter o respeito e principalmente os meios para que possam prosperar. Não há como ser um país economicamente próspero e socialmente justo, politicamente democrático e ambientalmente sustentável, se não considerarmos as grandes possibilidades que podemos gerar a partir do conhecimento da tecnologia, da inovação que é a base para que uma sociedade possa se desenvolver. Muito obrigada pela oportunidade e obviamente que é o lado que foi nosso ministro de Ciência e Tecnologia que me ajudou muito quando era ministra do Meio Ambiente utilizando a ciência e os meios que discutimos para dar a maior contribuição reconhecida no mundo todo ao problema das mudanças climáticas. Recentemente um grupo de cientistas fez uma avaliação de que a maior contribuição para o problema das mudanças climáticas foi dada até o Brasil com o plano de cobre de desmatamento um trabalho feito em parceria com a academia com os agentes de governo as empresas os movimentos sociais as comunidades geogravares numa demonstração de que quando a gente pensa que a verdade não está dentro de nós mas entre nós é possível produzir algo relevante e algo relevante que significou a redução de emissões de celulês equivalente a 14% de tudo que teria que ser reduzido pelo mundo desenvolvido até o final do programa de hoje isso com medidas que consideraram o conhecimento como a base para o processo de tomada de decisão muito obrigada uma boa reunião eu tenho certeza que a gente está aqui não apenas para fazer um discurso mas para assumir o compromisso muito obrigada muito obrigado Mariana me avisa um discurso muito convincente com os anseios dessa casa e a responsabilidade dessa casa e de toda a comunidade científica agora ouviremos o moderador futuro presidente Eduardo Tema cumprimentar o presidente da Copa em seu nome cumprimentar a todos acadêmicos aqui a todos acadêmicos e acadêmicas aqui presentes muitos amigos que aqui tem oportunidade e alegria de reencontrar pessoas que com quem aprendi muito ao longo de um tempo em que trabalhamos mais juntos tenho certeza que voltaremos a trabalhar juntos com muitos que aqui estão quero agradecer foi lida aqui na Academia Brasileira de Ciência é uma alegria e o reviver voltar a esta casa quero cumprimentar também a professora Helena Nádia seu nome é todos que fazem a SPPC pedir desculpas que Marina já foi portadora dessas desculpas por não ter pedido estar no Acre na semana passada com virtude do falecimento do nosso querido daianço assuna Marina desde lá nos representando a nossa chapa fazendo lá um debate que eu tinha assumido o compromisso de fazer fazer uma alegria poder receber também aqui o documento que a SPPC dirige aos candidatos à presidência da República em rápidas palavras nessa abertura pois ela com certeza teremos a oportunidade de dialogar e dizer como estamos vendo esse momento nós estamos vivendo um momento muito importante da vida brasileira que é 60 dias de uma eleição que vai definir o rumo do país depois que o mundo passa por todo um processo de pós-crise de 2008 a humanidade vive os efeitos da maior crise do capitalismo de sua história e os blocos econômicos as nações têm procurado reconstruir seus caminhos compreendendo exatamente os limites que o padrão de acumulação capital efetivamente chegou e as crises que foram produzidas a partir desse momento a crise na relação com a natureza a crise energética e tantas outras que se expressam mundo afora e o Brasil o Brasil precisa efetivamente fazer esse debate com maior profundidade para compreender a dimensão estratégica qual mesmo o modelo de desenvolvimento que nós queremos para o nosso país esta é uma casa quase centenária já que tem como grande objetivo e missão defender como tem feito historicamente o desenvolvimento sustentável e socialmente justo e equilibrado do país aonde cientistas das mais diversas áreas do conhecimento da ciência que se reúnem pensando como contribuir para que esse país possa ser um país mais equilibrado socialmente do ponto de vista econômico do ponto de vista ambiental e esse é o debate que foi negligenciado ao meu ver lá em 2010 de que o fato de não ter ocorrido terminou com o legal o país quatro anos em que o país contraria um processo histórico inaugurado desde a conquista democrática na conquista democrática ela ocorreu porque a sociedade e a sua energia renovadora o acúmulo de muitas lutas sociais fizeram o desaguadoro da campanha das eleições de eleição ou seja o acúmulo de muitas lutas fizeram com que a energia renovadora da sociedade se colocasse contra o velho esquema do arbítrio da exceção da falta de liberdade do envelhecer da política do distanciamento do Brasil oficial do Brasil real esse movimento da sociedade nos permitiu viver um ciclo democrático desde que ele se consolidou numa constituinte chamada cidadã nós tivemos um processo de acúmulo de conquistas que não foi exatamente na velocidade que desejávamos na intensidade que desejávamos mas efetivamente dá para reconhecer claramente nós tivemos governos sucessivos que entregaram um país melhor do que eles receberam nós recebemos o presidente Itamar Franco concluir o mandato iniciado pelo primeiro presidente eleito pelo voto direto que foi retirado pelas forças vivas da sociedade sobretudo da juventude brasileira e dali concluir um mandato com o governo de coalizão que iniciou o processo da transição econômica brasileira a transição econômica que fez com que o Itamar entregasse o governo ao presidente Fernando Henrique melhor do que ele havia recebido do presidente Sá o presidente Fernando Henrique que passou oito anos no governo ao qual eu estive na bancada de oposição no campo de oposição do meu partido nós devemos reconhecer que ao longo dos oito anos ele pôde entregar o país ao presidente Lula melhor do que havia recebido no Itamar Fundo no que toca diretamente a questão da ciência e tecnologia é de se reconhecer que o segundo governo do presidente Fernando Henrique quando a primeira conferência de ciência e tecnologia quando a comunidade de ciência e tecnologia fez toda uma movimentação uma mobilização para destacar o quanto se estava perdendo quadros nas universidades nos institutos de pesquisa quando se faltava quando se faltava de mecanismo de financiamento a ciência e tecnologia brasileira representou um avanço para que pudéssemos ver o presidente Lula receber do presidente Fernando Henrique a missão de governar o país e tivemos e temos aqui a feliz coincidência de contar nesta sala com o ministro Roberto Amaral com o ministro Sérgio Rezende que junto comigo representaram ao longo de alguns a grande parte desses anos aqueles que ao lado de tantos que estão aqui tiveram a missão de poder animar e poder mobilizar uma política de Estado para a ciência e tecnologia no país o fato de se reconhecer é que esses avanços que destacam agora na área da ciência e tecnologia eles também podem ser percebidos em outras áreas e eles pararam de acontecer nós estamos nos aproximando do final do atual governo muito próximo do final e pudermos aqui sem nenhum interesse de ficar remoendo de ficar destacando ou fazendo na crítica ou destacando só os aspectos negativos há de se reconhecer com muita tranquilidade que o país será entregue no dia 1º de janeiro pior do que o país foi recebido em diversas áreas da vida brasileira do ponto de vista das instituições do ponto de vista da relação com a sociedade do ponto de vista da economia do ponto de vista da ciência e tecnologia para encurtar a prosa e a conversa nós temos hoje desafios importantes para dar conta da retomada do nosso crescimento econômico com qualidade o Brasil se vê hoje num período de menor crescimento da sua economia de toda a vida republicana brasileira desde o Deodoro da Fonseca o Brasil não tinha vivido uma quadra como essa que nós estamos vivendo do mundo que está já dando sinais de sair da crise vivida desde 2009 e o Brasil vai precisar ter uma agenda de Estado com um sistema de ciência e tecnologia no Brasil para que possamos dar conta da missão que temos pela frente a partir do dia 1º de janeiro eu considero que a agenda que estamos colocando no nosso programa de governo fruto de um amplo diálogo com a sociedade e esta e não é por coincidência que ontem estivemos reunidos em São Paulo com as juventudes brasileiras recebendo a carta das juventudes brasileiras e que hoje estamos aqui no Rio de Janeiro reunidos com os cientistas brasileiros e as cientistas brasileiras recebendo a carta da Academia Brasileira do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia não é uma coincidência é que nós precisamos desse encontro para dar conta da agenda que o país tem que colocar e a primeira agenda é uma mudança na política a primeira agenda é a constatação que o modelo de sustentação política que está em curso no país já há alguns anos e aprofundado nos últimos anos o chamado presidencialismo de coalizão ele está esgotado ele está esplerosado ele não produz a energia renovadora que mobilize o Brasil para um outro patamar civilizatório para um outro ciclo de desenvolvimento com qualidade e com resposta aos valores que queremos ou nós compreendemos a energia renovadora que há na rua que ela que foi o combustível das mudanças que tivemos nas últimas décadas seja para construir democracia seja para construir estabilidade econômica seja para construir um ciclo de inclusão social nós precisamos renovar a política nos alimentando das forças vivas na sociedade e hoje está se insistindo em entregar ao país a velha energia daqueles que querem conservar os privilégios querem conservar o fisiologismo querem se manter e manter as oligarquias regionais em função do velho patrimonialismo que agride a consciência do povo brasileiro nós precisamos compreender portanto que a primeira decisão tomada é nós precisamos renovar a política fazer da política algo que não afaste a sociedade que não afaste a juventude que não afaste a inteligência brasileira que não afaste a ciência brasileira pelo contrário que aproxime aqueles que precisam vir nos ajudar a colocar de pé a agenda e essa decisão que estamos tomando a decisão clara mas muito clara de sermos a única a única candidatura que disputa para valer as eleições de 2014 que tem afirmado que na nossa canoa não vai colocar o pé a velha política do Brasil não é ela que já botou o pé nas duas canoas do governo e da oposição clássica na nossa não e aqui nós queremos a energia capaz de renovar o país o segundo passo importante é termos a clareza de que é hora de ter uma boa e responsável governança macroeconômica que vença a maior das crises econômicas que o Brasil vive que é a crise de confiança que é a crise de uma visão estratégica de longo prazo que passe efetivamente o país e aos agentes econômicos nacionais e os agentes econômicos de fora que esse país tem muitas potencialidades que esse país tem efetivamente fundamentos que tem problemas mas que são menores do que outras nações tem são menores do que já tivemos no passado que são fundamentos que podemos com muita serenidade com firmeza de propósito com clareza de propósito reverter num curto espaço de tempo esse país vai voltar a crescer esse país vai voltar a se desenvolver porque nós efetivamente teremos de mobilizar esta agenda e o terceiro ponto que é fundamental que é um diálogo direto com educação de qualidade com ciência pura com ciência aplicada com inovação como sendo todo um sistema do saber e dos saberes que é fundamental é olhar para a produtividade da economia brasileira desde a produtividade do setor público a produtividade dos diversos setores da economia essa agenda da produtividade nos impõe com certeza um olhar sobre questões muito objetivas que é primeiro nós precisamos destacar a compreensão e fazer isso de maneira suprapartidária e consolidar isso como valor que educação ciência tecnologia inovação tem que ter política de estado não pode ter política de governo idas e vindas frustrações de orçamentárias projetos que se colocam de pé e que se desmontam terminam por frustrar efetivamente todo o esforço de décadas de se mobilizar quadros novos de se formar grupos de pesquisa de se atuar nas cooperações nacionais e internacionais em redes nós precisamos saber que muitas vezes um ano de uma governança que se perde se perde mais do que um ano se perde às vezes décadas de esforços de instituições de pessoas de esforço coletivo e do isso é fundamental que o Brasil possa ter na produção do conhecimento a visão e os marcos que nos mobilizam como aqui disse o presidente Jacob os 2% que mobiliza a academia brasileira que vê outros países desenvolvidos terem 3% do seu PIB em ciência e tecnologia e nós que vimos que 1% chegou a ser uma meta num determinado momento passamos o 1% e chegamos a 1.2% do PIB e nos últimos anos vimos esse processo assistir um retrocesso o doutor Emy Candote que está ali que mobilizou tantas assembleias e que eu como ministro tivemos tantas reuniões tão longas sobre essa questão imagino que você pensar em ver o FDCT vencer o debate com a burocracia da fazenda e o debate na política o debate interno dos governos Roberto viu isso no início do governo Lula eu vi isso Sérgio Rezende viu isso e daqui a pouco você retroagir para um processo de um contingenciamento mecânico feito sem sem nenhuma explicação e mais do que isso começar a retalhar o esforço de construir um sistema de financiamento como foi o caso do CTP você você arranca uma parcela substancial da receita que procura colocar de pé irrigar o sistema para quase construir um personograma uma ação isolada esse tipo de atitude não contribui para o amadurecimento do sistema de ciência e tecnologia e eu quero aqui assumir um compromisso um compromisso na Academia Brasileira de Ciência de nós retomarmos o leito natural das nossas conquistas e nós devolvermos ao seu habitat natural o CTP e de nós tratarmos o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e da Economia como é o que é que é que é que é o que é que é o que é que é que é o que é o que é que é o superávit do mês exatamente no ponto que pode nos ajudar a sair dos gargalos que impõem o baixo crescimento que nos impõem os juros altos que nos impõem muitas vezes o câmbio que não ajuda o Brasil a viver um outro ciclo de expansão é fundamental também que as políticas públicas que foram construídas em parceria com a Academia Brasileira com todos os que fazem o sistema como por exemplo o Proinfa que nós vimos surgir como programa transversal na hora que ele sofre as soluções de continuidade é comum visitarmos universidades no Brasil visitarmos institutos no Brasil que estão com obras paralisadas com equipamentos pela metade com insuficiência naquilo exatamente porque a falta de continuidade faz com que os recursos públicos fiquem utilizados dessa forma fundamental uma luta que não é só uma luta da ciência brasileira mas é uma luta do Brasil é a luta contra a burocracia e a complicação ou seja que é uma coisa cultural o Brasil precisa botar na cabeça o Estado brasileiro que não é a sociedade que tem que trabalhar para ele é ele que tem que trabalhar para a sociedade e não é para atrapalhar a sociedade é para ajudar a sociedade ajudar a vida a ser mais simples não é fácil a vida de um gestor público que vai buscar um dinheiro em Brasília são 12 mil pessoas cuidando de convênio um prefeito precisa de 32 documentos 20 deles 20 deles é só para o governo federal você chega você chega lá e ele pede 20 documentos que é dele mesmo uma coisa completamente percebida não é você mesmo que é nítico você está exigindo a mim vamos sair daqui para trabalhar para você isso é mais que tem que ser ou seja é um negócio completamente inaceitável isso na vida de quem pesquisa para importar insumo equipamento continua a ser um verdadeiro inferno na vida das pessoas que vivem no mundo real da pesquisa é uma coisa impressionante como se trata nesse assunto onde a gente vai e aí tem marcos legais nós já discutimos muito deles mais complexos como as próprias leis de biossegurança a lei de inovação e tantas outras que foram discussões mais complexas nós precisamos pensar no debate do código de ciência tecnologia e inovação como algo que deve estar na nossa agenda ainda em 2015 como a própria PEC 290 e o regime de compras específicos para quem faz pesquisa desenvolvimento quem busca inovação esse é um debate necessário que tem que ser feito com a interação com o ambiente do controle interno e do controle externo para que esses mundos dialoguem e a gente não possa ficar vendo um muitas vezes atrapalhando que o outro cumpra com o seu dever um diálogo com o conselho nacional de ciência e tecnologia eu tive a oportunidade de aprender sobre a maneira nas reuniões que fiz e presidi como ministro do conselho nacional e ele precisa ser um espaço valorizado do diálogo da capacidade do governo receber a crítica as sugestões e também do governo pautar a academia brasileira provocar exatamente assuntos temas que devem e podem ter respostas muito positivas de quem está pensando o país de quem está desenvolvendo de quem está ligado com cooperação internacional que pode muitas vezes colocar o óbvio para quem governa e as pessoas que governam errarem menos e acertarem mais para isso é preciso ter a disposição para ouvir e que o conselho possa acompanhar também que é uma ideia da própria academia que eu acho muito positivo que o conselho possa ter uma câmara técnica que acompanhe e dê transparência ao recurso da ciência e tecnologia porque muitas vezes a forma como o nosso orçamento é feito ele não permite nem do próprio gestor muito menos da sociedade um perfeito controle um acompanhamento o controle externo nesse caso é fundamental para que possamos ter a capacidade de ver para onde estão indo os recursos da ciência e tecnologia que nem sempre estão no ministério da ciência e tecnologia e que muitas vezes precisam ter essa que tem que ter essa transparência para que aconteça da maneira melhor acho que a nossa pauta para encerrar aqui a nossa pauta e a nossa agenda da educação que está destacada na reunião de ontem que eu quero lhe ficar com hoje que é o esforço de fazermos da prioridade número um do nosso governo o esforço na qualidade da educação básica no Brasil é fundamental que o Brasil tenha a coragem de fazer novas escolhas mudar quando a gente fala mudar não é mudar o partido que governa a pessoa que governa a mudança que a sociedade brasileira deseja hoje é aquela mudança que primeiro concebe os acertos que não mexa naquilo que foi conquista segundo que possamos ter a capacidade de reunir os talentos e as pessoas com capacidade para tocar exatamente uma nova agenda mudar mudar as prioridades e se há uma prioridade absoluta transversal a todos os assuntos e que pode nos levar um país mais feliz mais harmônico com menos desequilíbrio é a tarefa da educação eu falo isso porque ao tempo que tive a missão de governar o estado de Pernambuco além de cuidar da agenda da ciência e tecnologia e cuidei com carinho porque ao longo dos sete anos multiplicamos o orçamento da ciência e tecnologia em 15 vezes em Pernambuco garantimos o fluxo financeiro de uma legislação apropriada em debate com o sistema estadual da ciência e tecnologia a sua representação para um patamar jamais visto abrimos o processo de formação de pessoas financiado as expensas do estado de Pernambuco que hoje faz Pernambuco ter bolsas de mestrado e doutorado que são maiores do que as pagas pelo sistema nacional de ciência e tecnologia financiando permanentemente 800 doutorados e mais de 1400 mestrados nas mais diversas áreas do conhecimento como uma forma de ajudar o esforço nacional de formação de pessoas saber que neste momento é fundamental que esse esforço na educação se traduza no compromisso com o ensino integral o plano nacional de desenvolvimento da educação recentemente aprovado terão metas que vão ser antecipadas no nosso governo e uma meta que será antecipada é a meta do ensino integral no nível médio no ensino médio sobretudo quando tivemos uma experiência exitosa de ter um estado do nordeste brasileiro ter mais aluno em ensino médio em tempo integral do que Rio de Janeiro São Paulo e Minas Gerais juntos e eu sei a diferença que isso tem feito na vida das famílias das famílias que tem seus filhos nessa escola pública e sei o quanto isso será diferente sei o quanto muitos prefeitos foram pressionados a fazer o ensino integral nas suas escolas em nível fundamental que nós vamos bater a meta da universalização do ensino gratuito de qualidade que bater desde a primeira infância onde grande parte do jogo da formação é jogado até a pós-graduação aí sim nós estaremos entrando no século XXI efetivamente e fazendo o grande dever do século XXI que é termos a educação de qualidade um sistema de ciência e tecnologia com política de estado à disposição do desenvolvimento de um país que não tem vocação para ficar parado do jeito que ele está tem vocação para ser tão grande quanto grande é o sonho do seu povo a coragem do seu povo que vai com certeza nos ajudar a mudar de verdade o Brasil e tenho aqui a alegria de me colocar à disposição dos que fazem Academia Brasileira de Ciência direção da SBPC é afirmar os nossos compromissos e esses compromissos que firmam aqui podem ser firmados com a confiança que construímos numa relação de respeito numa relação republicana de quem sempre usou a palavra como instrumento de aproximar como instrumento efetivamente de transformação de realidades que nem sempre eram tão singelas e simples mas estou animado com essa caminhada ela está simplesmente começando simplesmente começando a sociedade ainda não prestou atenção completamente para o processo eleitoral agora e daqui a pouco quando o horário eleitoral entrar em curso é que as pessoas vão se ligar efetivamente é que estamos próximos de uma eleição e aí o jogo será outro pode ficar certo que o jogo será outro o jogo é o jogo da mudança e a população que é a mudança de verdade e a mudança de verdade nós a teremos de fazer juntos para construir um Brasil à altura dos nossos sonhos obrigado pela atenção mas eu te diria como sempre faço mesmo meus colegas é a mesma coisa que sejam breves e bem objetivos focalizando o assunto que desejam sem muitas experiências pessoais porque senão a história não é muito bom os meus colegas da academia já me conhecem que trilham esse caminho então por favor eu vou abrir com Helena Naga que se inscreveu compulsoriamente dá um exemplo de objetividade eu acho que eu falo bastante agora falo bastante em primeiro lugar professor Jacó obrigada obrigada ao nosso candidato Eduardo Campos muito obrigada realmente em nome de toda a sociedade científica por esse debate na verdade eu não pensei numa pergunta mas o que eu quero é fazer um depoimento só de tudo que eu posso falar você sabe de tudo que você colocou para mim várias coisas me marcaram mas uma delas foi muito forte o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia ele é pela Constituição ele existe e ele está subutilizado ali é o palco aonde eu tive o privilégio também de participar muito do CCT e ver as coisas andarem e hoje infelizmente o CCT tanto eu queria era só lhe dizer isso e também aqui na reunião do Acre o Conselho da SBPC só complementando mas você já até colocou a gente gostaria como sociedade científica uma página só complementando o documento é a transparência da onde estão os recursos que para nós que não somos experimentados fica difícil então é só isso e eu vou dizer que o senhor eu conheci um projeto seu que se chama Ganhando o Mundo e na ida para a reunião da SBPC de Pernambuco e Ganhando o Mundo e Ganhando o Mundinho aquilo é um projeto que vale a pena realmente o senhor está de parabéns Ministro Governador na verdade eu estou aqui representando o CONFAP não posso deixar de fazer essa pergunta já que foi uma ação de Estado dos três ministros estão aqui fortalecer as parcerias entre o sistema federal e o sistema estadual na verdade em 2002 essa parceria não existia em 2003 cresceu um programa importante para o PROMEX na época do Roberto Amaral está ali na época que foi o primeiro isso cresceu muito mas infelizmente nos últimos anos tem decaído então foi tão difícil de conseguir me lembro aqui com o Sérgio Rezende a gente crescendo a questão do MCT tem caído nas parcerias então é só olhar as diversas fundações que está entrando de parceria entre os governos principalmente o governo federal estadual que a gente ganha então eu queria ver como é que o senhor pretende ver e eu vejo isso como algo que foi conseguido e foi perdido ótima pergunta ótima questão por favor você poderia dizer o seu nome de senhor boa tarde governador sou Leonardo estudante de doutorado em ciência política na universidade federal fluminense e atuo com professor no ensino médio e o governador tocou nessas duas questões a minha pergunta seria a seguinte o nosso pacto federativo ele consagrou o ensino superior com o governo federal né de educação básica com o governo municipal e estadual vejo algumas propostas que dizem que para o Brasil revolucionar a educação básica seria interessante o governo federal entrar de cheia na educação básica e não relegar ela para municípios e estados ao passo que seria interessante a educação superior ficar a cargo do ministério de ciência e tecnologia queria saber como é que se o senhor tem como é que pensa essa estrutura obrigado sou professora da OITLJ de física e estou aqui também representando a sociedade brasileira de física da qual eu faço parte da diretoria eu queria trazer aqui um exemplo de uma dessas ferramentas que a sociedade científica conta com ela mas que recorrente o ato de que vai ser interrompida é uma coisa bem específica dos pesquisadores ativos que se chama Portal da Carmos onde nós temos acesso imediato às publicações e as notícias que eles vão ser que esse portal vai ser interrompido são preocupantes e para quem já viveu em época antes desse portal sabe que era uma ameaça constante da falta de atualidade e falta de competitividade na ciência brasileira esse é um dos pontos que faz parte do movimento preparado pela sociedade brasileira física que eu queria passar também o seu conhecimento eu não vou passar aqui porque eu apresentei numa maior mas eu vou passar aqui pela escolha tem uma corrente tem uma corrente que é isso na praça eu faço pra mundo que vai ficar agora esse dia eu faço pra mim eu vou passar lá como a eu vou conferir o movimento da academia em questões mais específicas da vida da ciência de base tudo bem obrigado seguindo a recomendação do presidente queria agradecer as palavras de Helena dizer que o conselho nacional de ciência e tecnologia tem esse papel estratégico de interação do governo isso deve estar isso só ocorre se o presidente tem consciência disso se não cai no organograma na formalidade e tal e acho que é muito importante deixar considerado esse compromisso e essa nossa visão aqui para que esse diálogo prossiga Gerson fala sobre as parcerias fundamental na hora que você começa a fazer os contingenciamentos da forma que se voltou a fazer o primeiro recurso que é cortado são os recursos das parcerias e aí você não tem como mobilizar o comprometimento dos estados no atingimento da meta que estamos nos propondo dos 12% e imediatamente a atitude é quando o secretário de ciência e tecnologia o presidente da fundação estadual chega na reunião de governo e diz olha eu tenho recurso do ministério para isso isso e isso de um para um ou de dois para um é muito mais fácil ele convencer no estado aquele recurso aquela decisão do que quando não tem efetivamente esse dinheiro garantido então se você for ver vários programas que dependem de parceria estão aí parados os que não estão parados é porque o estado está colocando os recursos a sua parte é o que está acontecendo eu estou dizendo que estou falando de um caso que eu conheço é tão recente Leonardo coloca a questão do pacto federativo acho que o pacto federativo do Brasil está em crise você tem uma constituição que pensou o país de um jeito uma federação colocou o município como ente de federação que é uma coisa quase que única no mundo transferiu para os municípios uma função de tarefa das mais importantes porque a educação começa no município ou tem creche ou tem alfabetização na idade certa ou então você vai ter problema vai ter problema lá no fundamental do hoje vai ter problema no ensino enfim o que acontece hoje é que logo depois da constituição você teve todas duas décadas quase de ajuste fiscal das chamadas décadas dos ventos neoliberais onde toda a lógica foi de concentração pela primeira vez na história democrática nós estamos tendo tanta concentração em Brasil de recursos públicos do ponto de vista histórico e também a concentração só houve nos períodos de exceção e de ditadura esse aqui é um fato concreto hoje tivemos reunião aqui com o pessoal dos físicos de municípios estados municípios e federal e isso foi inclusive objeto do nosso diálogo então a federação está em crise o presidente Lula entregou o país com 14% da receita distribuída federal distribuída com os municípios 2013 já fechou com 11% só distribuída com os municípios então há uma crise fiscal muito grande as desonerações feitas recentemente elas foram todas com tributos compartilhados os lugares mais pobres estão se ressentindo fortemente desse recurso na conta nos remédios nos postos de saúde são professoras temporárias sendo dediquidas das secretarias de educação do país afora elas passam muito delicado e nós precisamos reconstruir essa federação eu acho que até os que culminam e defendem um olhar do governo federal maior sobre a educação fundamental sobre a educação na primeira infância não imaginam que será essa governança será a partir de Brasília é muito mais do compromisso que eu acho que aí está correto a tese que o Cristóvão defende e que eu entendo dessa forma e está correto quando ele defende esse propósito é o compromisso do governo federal de entender que é uma responsabilidade dele também que a educação lá no pequeno município na primeira infância ocorra que ela ocorra com qualidade que as escolas sejam melhoradas nos seus recursos tecnológicos pedagógicos na melhoria da formação do nosso professorado nos currículos das nossas universidades na possibilidade de licenças sabáticas para o professorado que nunca teve desde que formou a possibilidade de voltar à sala de aula para fazer todo um processo de capacitação de formação em algumas disciplinas eu acho que nessa dimensão tem a nossa solidariedade eu quero agradecer a Delita agora a carta que recebo da Sociedade Brasileira de Física o destaque que faz sobre o portal os periódicos da Capes eu já ouvi exatamente esse tipo de comentário imagine quando você não tinha esse portal para publicar como é que chegavam essas publicações para o conjunto da academia interessado em ter acesso como é que você fazia ou seja não se justifica que não tenhamos recursos muito menos a decisão política de manter um instrumento que veio para facilitar exatamente a difusão que é um desafio de fazê-lo com a sociedade avaliar se desfazer o que está se fazendo dentro do sistema ou seja a popularização da ciência daqui do nosso é uma tarefa fundamental e sim de ciência nas escolas brasileiras imagina você dar um passo atrás e desfazer um instrumento que é um instrumento tão rico e importante como esse é inconcebível vamos lá dentro a mais perguntas só esclarecendo nosso capitato a questão do portal da Caps não diz respeito a recursos mas diz respeito a uma certa confusão quanto ao marco legal de um instrumento exclusivo só esclarecendo esse ponto então vamos abrir por favor depois eu volto aqui agradeço a oportunidade de fala agradeço a todos os sincronos ao senhor Eduardo Campos vossa excelência futura presidente do corpo sou boa voz chamando os campanhos para em verde sou tributário estou abraçando uma causa que é uma causa nova que é a causa de câncer que é a causa da distinção espetacular pública que no meu ponto de vista corre um sério risco corre uma séria ameaça de ser privatizado eu estou abraçando essa causa porque eu tenho no meu espírito da minha família alguém que cansa e esse alguém que cansa é o estudo antes disso já vinha a fazer um tratamento com ela fomos em 2002 e em 2002 tínhamos que estará às uma hora da madrugada mas o que é inadmissível é que a uma hora da madrugada nós estamos concorrendo a 10 cênios apenas 10 cênios em São Paulo hoje todos os dias o indicador distribui 10 cênios para atendimento e expirar o portador de trânsito é uma negligência do governo federal do nosso país hoje então venho apenas a alertar a este fato que o único que é um sério risco de privatizar por a segunda as minhas informações que eu espero que o nosso partido que o nosso deputado junto com o novo marido venha lutar e brigar por essa causa obrigado muito bem sendo bem breve com o professor Jatón meu nome é Edson Michel Museu Nacional Ministério Federal do Rio de Janeiro agradeço a presença de vocês aqui e o tema que eu comentaria é fazer com a sua educação é muito bacana a gente ouvir que candidatos pretendem investir na educação felizmente todos os candidatos falam isso em todas as edições infelizmente as coisas depois de lei mudam e dentro desse contexto eu gostaria de saber se dentro do programa do governo que vocês estão elaborando existe também um pequeno espaço para esses centros de educação quase que informais que são os centros científicos e museus que são tão importantes no país mais desenvolvidos e que todos se vinham para diversos aspectos da difusão científica inclusive para as questões ambientais e termina essa minha colocação perguntando a vocês por que que o Brasil que tem esse destaque econômico tão grande não pode ter museus história natural de expressão como nos outros países com destaque econômico então termina muito obrigado Alex Pedro da UFRJ professor da UFRJ a Marina colocou uma coisa muito interessante que é converter de fato nas políticas o conhecimento em políticas públicas a pergunta é a seguinte estamos formando esses doutores para ficarem desempregados ou subempregados a academia não sabe ainda conversar com a indústria e vice-versa objetivamente o que a gente pode fazer para dar emprego e consequência a essas pessoas no mundo acadêmico e inovação próxima pergunta vamos mais uma desculpe desculpe se você levantar ela é dobro pela inovação pelos incubadores de empresas e as incubadoras de empresas de uma desculpe de uma pequenas empresas de base tecnológica que deve influenciar esse é um dos pontos que a gente pode chamar de retrocesso no mundo de produção e o seu final que me interessa o de uma pequena empresa do financiamento do sistema de nova terra quando a tecnologia gerada não tem que financiar a produção do mercado do de uma serrata pequena pequena agora vamos ver o nosso candidato e não sei se o senhor quer continuar ou encerrar mais uma rodada mais uma rodada não é que eu vou aqui para o aeroporto serve o outro ele deve fazer conta melhor do que eu não sei se mais aqui Jorge Rocha quero só lhe tranquilizar que nosso governo não vamos privatizar o Inca é natural que todos falem de educação negra você tem toda a razão agora tem uns que falam e fizeram e tem outros que falam e nunca fizeram e eu me coloco do lado daqueles que falam porque fizeram tiveram prazer em fazer não é fácil fazer não é fácil mas é prazeroso ver quando a gente faz inclusive que as pessoas acreditem que é possível a gente fazer a mudança numa escola é uma uma das ações assim mais gratificantes na vida pública chegar numa escola onde o desânimo é a marca onde a descrença está presente onde as pessoas não passam energia da sua responsabilidade eu já vi muito lugar pobre com escola rica e muito lugar rico com escola pobre eu espero que a gente possa fazer as escolas do Brasil ricas em esperança em capacidade de transformar essa escola não só num lugar que se ensina as disciplinas ou se leva aos museus mas que se formem os cidadãos que vão fazer o controle social sobre esses políticos que falam de educação com a boca cheia de demagogia Pedro fala que Marina topou de maneira muito própria a questão da conversão do conhecimento em políticas públicas e como a gente buscar lugar e espaço para os que estão saindo dos seus mestrados e dos seus doutorados nós não devemos parar de estimular que tenhamos mais mestres e doutores o nosso desafio é fazer com que a economia o recebam e uma economia parada é uma economia que termina devolvendo os que recebeu há pouco tempo e impedindo os que estão chegando que entrem como empreendedores que entrem nas universidades que temos que abrir ou seja e tudo isso passa por um ciclo de desenvolvimento um ciclo de desenvolvimento de expansão da nossa economia eu sei que é preciso nesse particular ver políticas públicas inclusive de apoio aos jovens pesquisadores nós precisamos ter um foco muito grande não é só o mercado de trabalho mas é após a sua formação esses jovens terem editais dirigidos para essa realidade para consolidar a presença de muitos que passaram em concursos em universidades que ainda não tem estrutura de pesquisa e que precisam ter senão você não cumpre uma outra tarefa que é central que é fixar pesquisadores e professores em regiões mais remotas que é um grande desafio para o equilíbrio regional no Brasil o equilíbrio regional não passa passa por infraestrutura por incentivo fiscal tributário passa sobretudo claro que é importante as hidrovias as ferrovias a energia de qualidade e tal mas sobretudo ter conhecimento sendo gerado e o Javier é sobre a questão da inovação e o seu financiamento o que fazer com as empresas que estão aí nascendo que podem fazer completamente a diferença na economia brasileira e aqui é que está a questão da inovação ou seja as grandes empresas fazem inovação mas elas são muito pouco no conceito geral quem pode fazer a diferença de maneira sistêmica na economia são exatamente o sistema de financiar as empresas que portam um futuro que muitas delas não dão certo portanto tem que ter uma política de financiamento público e de subvenção e aí é a questão da escolha você quer subvencionar grandes empresas que podiam estar se financiando de outra forma ou você quer pegar uma décima parte desse dinheiro e colocar no fundo de capital de risco que possa ser direcionado a subsidiar não é só o juro não é juro principal correr o risco junto e numa dessa você pode tirar para esse mesmo fundo muito mais do que as que deram errado tiram e sacam por conta desse risco não há essa crença no atual governo por que? porque é um olhar de curtíssimo prazo de fechar as contas do mês a balança dos semestres e aí o dinheiro é drenado o dinheiro é drenado para essas coisas e essa conta é uma conta completamente sofrível porque é uma economia de palito que se faz uma economia de palito que não resolve o equilíbrio não resolve o equilíbrio então uma das coisas mais graves que foram feitas é exatamente dentro do BNDES da própria FINEP tirar o apoio do Tesouro Nacional para o financiamento na pequena empresa das empresas incubadas na média empresa para fazer a transferência quanto é que custa isso? não tem essa transparência entendeu? esse aqui é o problema quanto é subsídio ao juros no Brasil hoje tem alguém fazendo uma conta para mim ali eu estou pedindo a ele toda hora para checar é checar no número que chega perto de 55 bi é o que custa subsídio ao juros no Brasil ora a gente tem que saber qual é o subsídio que vale a pena esse aí vale a pena se eu tivesse que escolher um eu escolheria esse esse vale completamente esse é o caminho que as grandes nações do mundo apostam não tem esse negócio de você tomar dinheiro em selic e emprestar em TJLP para quem podia estar no mercado no mercado capital fazendo IPO e buscar dinheiro lá fora ajudando o Brasil a alavancar a relação investimento PIB de outra forma e não pegando dinheiro do próprio tesouro mas como é que uma empresa incubada aqui na PUC ou na UFRJ ou aqui do SEMP vai conseguir dinheiro lá fora para às vezes é 100 mil milhão milhão e meio 500 mil não é assim que faz a diferença e faz matar o projeto ótimo na verdade dá oportunidade nos donos sabemos dessa área então o nosso candidato concordou em ou até solicitou mais uma rodada são quatro pessoas colegas para fazerem a pergunta Boa noite meu nome é Silvio Bedolini dirijo o Instituto Abramundo pesquisa na área de educação e ciências para educação básica eu queria fazer uma consideração em especial voltando a sua beleza também voltando um pouco para a questão da educação básica nessa relação que o Correio levantou sobre os federados municípios estados e o que compete a cada um nós temos assistido nos últimos anos em especial avanços nessa relação problemas para a infância caminho da escola avanços profundos no entanto já que esta casa é a casa única academia para as ciências a nossa preocupação é que a questão do currículo tem se reduzido os programas de avaliação há ainda ao processo básico de letrar e alfabetizar as crianças e nós não temos visto nenhum movimento nenhuma ação mais conveniente do governo general a questão do ensino das ciências para a educação básica desde os pequenos eu acho que nós não formamos cientistas só em potencial adultos todos nós que estamos aqui que amamos as ciências desde que éramos criança com certeza então essa é uma questão que eu gostaria de ouvi-los a respeito que é a não mais secundarização do ensino de ciências na educação básica porque isso está posto está posto inclusive no nosso salário nos sistemas de avaliação recentemente o governo avaliou 2013 os dois anos áreas de ciências mas ainda não se definiu se ele vai entrar no IDF de 15 ainda está com um calibrador então acho que ainda há avanços a ser conquistados nessa área mas em especial o vírus sobre esse estímulo ao ensino das ciências que eles colocam muito obrigado é um ponto importante boa noite meu amigo da Comissão Nacional do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro o governador foi ministro da Ciência e uma vez falou pra gente que não existia ninguém de primeira categoria e servidor de segunda e trabalhou no desenvolvimento da área hoje é que nem está sendo sucateado a área de pesquisa tanto a área médica e industrial está se fechando está muito difícil na vida hoje lá também na área de pesquisa se fala muito sobre fiscalização aqui toda essa área de pesquisa a gente vai saber da opinião do ministro e o outro item é como o ministro lhe a possibilidade de poder despachar na Amazônia para ocupar aquele espaço ter um espaço forte do governo federal no espaço Amazônia bom Adriano sou um ex-colaborador do ministro e trabalhei num período que eu acho foi de intensa construção e depois colaborei na PINEC exatamente numa área que foi expandiu bastante sobre ela mas eu gostaria de saber de forma objetiva qual seria a visão desse governo que você deverá formar em relação a formação para conseguir emprego versus formação para gerar emprego essa essa é um grande dilema nosso quem lida entre a academia e a inovação isso precisa de realmente uma reflexão bastante bem intensa bem Silvio eu acho que esse é um é um debate que realmente precisa ser feito eu inclusive acompanhei agora ano passado eu acho uma discussão que foi feita sobre uma resolução do Conselho Nacional de Educação sobre como se fundia física química biologia ciências naturais no currículo do ensino fundamental que divide as bancadas claramente divide as bancadas eu acho muito importante e acho que uma coisa que se faz muito pouco eu falava com o pessoal da Secretaria da Educação lá no estado está aqui o professor antes da Secretaria da Educação vocês têm que perguntar aos alunos o que é que eles estão querendo estudar também porque é um é um problema simples aí eu nunca vi pesquisa como os alunos vocês estão aqui e dizem quer o que é que eles você faz o cardápio impõe ele sem nenhuma relação se você for perguntar pelo menos por onde eu ando a juventude e essa meninada quer quer estudar ciência quer estudar ciência tem você você vê isso claramente claramente na busca deles nas ferramentas se você for ver pesquisa o que é que os meninos vão ver na internet e você vai ver que ele está vendo muito mais ciência do que história por exemplo é importante ter história eles estão procurando muito mais ciência do que regra de autografia não é mais fascinante não é mais fascinante mas então é mas tem que ter uma eu acho que é fundamental esse debate talvez a gente não tenha como concluir aqui mas acho que vocês tem razão acho que a gente tem que colocar uma ideia sim tem que colocar não pode ser só conhecimento do português da matemática tem que ir ampliando essa base para você inclusive ter um diagnóstico mais mais fiel à realidade da sala de aula tá certo é o Leão Noel faz um relato da Quinei eu quero prestar aqui minha solidariedade o Leão Daí está aqui você e tantos colaboradores aos que resistem essa situação é é muito importante para para o Brasil que a Quinei tenha seja prestigiada o seu corpo técnico estimular recursos para pesquisa por tudo que esse conhecimento pode se aplicar na vida brasileira na saúde pública nos controles nos novos materiais em tudo que significa uma vida melhor e pode ficar certo que nós vamos ter muita alegria de voltar a trabalhar junto com vocês podendo valorizar o trabalho que vocês fazem com tanta importância às vezes sem tanto reconhecimento né a Bílio faz a pergunta mais complicada é a última já quando você está ali mas e ele podia responder melhor do que eu a pergunta ele não teve pena de fazer né e essa é uma discussão muito central mesmo você forma para que teve todo um processo histórico de cabeça de valores de pensamento de formar para o mercado de trabalho né e hoje eu acho que a gente tem que pensar mais e mais em formar as pessoas para o mundo do trabalho que está mudando né o mundo do trabalho que ora você pode estar colaborando ora você pode estar numa rede ora você está numa sociedade de propósito específico né e você está efetivamente alterando a realidade da colaboração né e essa é uma coisa que vai em algum momento costuma-se dizer que primeiro vem a mudança na concepção ela se consolida na relação humana depois ela vai para o campo da reis hoje você está cheio de problemas para compreender inclusive algumas áreas que portam o futuro como é que as regras do mundo do trabalho se adequam a essa realidade são coisas que a humanidade de cada lugar está vendo como é que faz esse esforço mas mais e mais a gente tem que formar as pessoas para empreender né isso é uma coisa muito importante na educação inclusive como um tema transversal a educação desde como é importante o debate da ciência aqui na formação essa concepção bem cedo será muito importante para a gente enfrentar essa dicotomia que hoje a gente tem que se confrontar com ela no dia a dia com as suas razões então o governador nosso candidato o senhor tem as últimas palavras o senhor tem a manina também por favor mensagens o que desejar já vai treinando muito mais para agradecer a oportunidade que possamos ser ouvidos e principalmente a gente aprende muito com as perguntas que são feitas eu concordo muito com a ideia de que existe muitas respostas à procura de uma pergunta e talvez o grande desafio que a humanidade está atravessando é de fazer a pergunta certa de alguma forma as respostas já estão dadas o grande desafio é fazer a pergunta e a partir dela as respostas vão adquirindo aderência a essas perguntas acho que uma grande pergunta que está sendo feita hoje a todos nós é como a gente sai do terreno que nos limita muito da opção para o terreno da escolha eu insisto muito de que a opção é diferente da escolha da opção eu parto daquilo que já existe e a ciência que é inovadora que cria novos paradigmas sabe que em muitos momentos os paradigmas que nos fazem avançar também são aqueles que nos fazem estagnar que é preciso ter coragem para quebrar os paradigmas e colocar outros em seu lugar por algum tempo então nesse momento nós estamos diante de uma situação que historicamente tem nos empurrado para o terreno da opção existem duas barrancas de rio que tem obrigado a sociedade brasileira a ir em um único curso é a barreira da polarização entre dois partidos que há 20 anos a sociedade está colocando no segundo turno se alguém quer continuar no terreno da opção é só manter-se no espaço do predicito olhando para o que já existe para o que já conhece e optando entre um e outro se alguém quer criar um novo caminho ou pelo menos uma nova maneira de caminhar como diz o poeta Tiago de Léo então tem que ir para o terreno da espuma e na escolha introduz o terceiro a escolha pressupõe criar aquilo que ainda não existe e o que ainda não existe é um governo que faz uma aliança com base em programa é um governo que se dispõe a reconhecer as conquistas manter o legado da sociedade brasileira fazer um realinhamento político em cima de uma agenda de longo prazo no nosso curto prazo político para poder sair dessa velha lógica da oposição pela oposição e da situação pela situação é isso que está nos levando ao atraso reconhecer que tivemos conquistas da estabilização econômica reconhecer que tivemos conquistas da inclusão social isso é até uma questão de honestidade com a sociedade brasileira e evitar a fulalização das conquistas é um atraso político que nós temos no Brasil é a fulanização das conquistas vocês sabem que por mais respeito que eu tenho pela lei roadeira eu não gosto quando as leis são fulanizadas porque isso denuncia o nosso atraso aquilo que é bom para a sociedade deve ser considerado como um dano de todos ainda que por uma questão de honestidade a gente deva dizer quem fez a estabilidade econômica foi o PSDB e o Fernando Henrique no Itamar mas agora ela é um patrimônio de todos nós quem se dispôs a distribuir renda nesse país foi o governo do Lula mas agora isso é uma conquista de todos nós e se nós formos capazes de mudar a governabilidade com base na distribuição de carros para uma governabilidade com base em programa onde o ministro é escolhido não para ter um pedaço do Estado para chamar de seu mas é escolhido porque sabe o que vai fazer em educação sabe o que vai fazer em tecnologia ciência e inovação sabe o que vai fazer em energia e hoje a gente tem um ministério quase que todos com raras exceções de anônimos isso é o que ainda não existe mas nós podemos fazer essa escolha é por isso que nós estamos juntos eu não acrescento a ele um segundo de televisão eu não acrescento a ele nenhuma estrutura econômica porque quem me conhece sabe quando era a gente desde que foi a física a gente tem uma aliança de base em programa para governar com os melhores e se isso prosperar pode ter certeza os homens de trem do PT do PSDB do PMDB de todos os partidos que estão no banco de reserva vão entrar em campo para uma nova governabilidade só tem uma coisinha o técnico dessa seleção chama-se povo brasileiro e é com eles que nós estamos contando muito bem muito bem eu poderia para já sossegar o jacopo quer dizer tem um dito né mas eu queria agradecer a presença eu queria agradecer a forma como fomos recebidos aqui e a Marina estamos andando no Brasil para falar com pessoas como vocês que acreditam no país que acreditam na democracia que sabem que esse país tem um jeito que sabem que esse país precisa da nossa atitude da nossa coragem para nesse momento poder abrir os caminhos para mudar o país de verdade eu estou seguro que estamos no caminho certo precisamos que essas ideias possam ser reverberadas nós teremos um minuto e cinquenta segundos de televisão foi a opção que nós fizemos para ter as mãos livres e limpas para ajudar o Brasil a viver um outro tempo não dá para transigir com os valores no momento que você tem que fazer as mudanças que nós temos que fazer o Brasil precisa dessa atitude como teve essa atitude em outros momentos da história de muita gente que no seu tempo tomou a atitude que nós estamos tomando agora e com todo o respeito a a que como ocorreu com nós já trabalhamos em outros momentos né queremos ter a capacidade de amanhã passar das eleições ganhando as eleições continuar dialogando com eles em nome de uma agenda do Brasil eu acho que nós não pudemos alimentar a divisão no Brasil essa divisão no Brasil tem feito porque conjuntos de força que surgiram na cena política brasileira para renovar as esperanças renovar as práticas políticas se entreguem as práticas políticas mais combateram e mais atrasadas então se a gente deseja até o bem como diz a Maria até o bem deles a gente deseja que eles se livrem dessa situação nos dando a possibilidade de construir uma nova uma nova etapa da construção brasileira guiada por esses princípios e a gente se sente muito feliz de vir aqui porque vir aqui é simplicamente se encontrar com muitos pesquisadores muitos professores muitos cientistas que estão orientando pessoas vivendo as dificuldades do dia a dia uns mais estimulados outros menos estimulados mas que nós precisamos do estímulo do entusiasmo da atitude da militância do testemunho deles para que a gente possa acender a cidadania brasileira tem muita gente contando aí com o voto branco com o voto duro com a apatia da sociedade brasileira e quem está aqui na sala de aula quem está aqui circulando com a junta tem um papel central no Brasil que é chamar o debate sobre o país não é a questão de votar em guarda marina não é essa questão é chamar o debate sobre a vida brasileira nesses princípios nós precisamos que a sociedade venha para a política e toda vez que a sociedade se aproximou da política melhorou a política e melhorando a política melhora o Brasil toda vez que o Brasil piora piora a política e a piora da política vai piorar no Brasil que é o ciclo que nós entramos para interromper esse ciclo é fundamental a participação tem gente que tem medo da participação nós estamos torcendo para que essa participação exista para que esse debate se efetive para que a gente possa viver um tempo de mudança no Brasil por fim quando o Marino está falando das respostas das respostas que estão em busca da pergunta mais ou menos quando você vai para os debates você fica louco por uma pergunta que dê aquele encaixe da resposta que você quer dar mas tem uma frase para encerrar de um grande brasileiro Luiz Fernando Veríssimo que ele diz assim quando você pensa que tem todas as respostas vem a vida e faz novas perguntas a vida está fazendo aos políticos que não compreenderam o Brasil até que eles ajudarem a mudar estão fazendo perguntas novas e eles não estão conseguindo o software dele não está rodando o software dele não roda mais as respostas que a sociedade deseja ver e sua liderança nesse momento por isso é que vocês podem ficar certos que eu e Marino vamos voltar aqui eleitos presidente e vice-presidente da república para reafirmar todos os compromissos que assumimos hoje aqui muito obrigado